Há um brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar, ao tentar rebelar, um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado, se transforma em aversão, e os dois lado a lado, corroem o coração. Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente. Pura feito um diamante, corta a ilusão da gente. Salve Zé Ramalho Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. E o peito dormente, espera um bem-querer. E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer. O passado de volta, num semblante de mulher. O passado de volta, num semblante de mulher. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Eu sempre vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro É só um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirnos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no seu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Matar meu desejo De vontade louca Juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa Não é rica Não é rica Mas tem eu No seu abraço Se encaixa com o meu E a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem, que essa saudade Me deixa viver em paz Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando Aí sozinha Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo A noite me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sono Lembrando um sorriso Teu olhar verdinho É tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo Deixo tudo E fico te amando Vem, que a minha casa Não é rica Mas tem eu No seu abraço Se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem, que essa saudade Não me deixa viver em paz Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Vida minha Vida minha Por minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo A noite me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar verdinho É tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo Deixo tudo E fico te amando Vem, que a minha casa Não é rica Mas tem eu No seu abraço Se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Sem a minha Vem, que essa saudade Não me deixa viver em paz Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Vem, que essa saudade Vem, que essa saudade Não me deixa viver em paz Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo Uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fone Dos meninos que tem fone Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças Correm para onde? Transitem De dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Pela janela do carro Pela janela do carro Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu peito Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo lá Não sigo lá Desejo segredo e contato Quero o brilho cortante Desses capos de vidro Desses capos de vidro Palavras no corpo E respostas ao vento E respostas ao vento Você diz pra não falar de amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como Deus Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como Deus Ninguém diz Eu te amo Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Odeio Perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedido pra chuva cair sem parar Entendeu? Será que o senhor se zangou? Só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol Esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chovei de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol em clemência retirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol em clemência retirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou O meu Ceará 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 Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um muro branco E um voo Pássaro Vejo uma grade E um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas cores mórbidas Quando eu falava Destes homens sordidos Quando eu falava Deste temporal Você não escutou Você não escutou Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Você não quis acreditar Eu apenas era cavaleiro E eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as tores e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava Eu olhava da janela Do quarto de dormir Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quis acreditar Obrigado Valeu Você foi O maior dos meus casos De todos os agostes Que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi Você foi O caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gostei Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Muitas vezes Eu tenho Minha vontade Sem nada a perder Você foi Você foi Toda felicidade Você foi Você foi a maldade A saudade Que eu gosto de ter Só assim Só assim Sinto você Bem perto De mim Uma pausa Respira Outra vez Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos Pois bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu não me importo Eu não me importo Eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam, nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Meus sonhos Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é você já perto Se é intuição Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora E não posso e nem vou te esperar Que esse papo de um tempo Nunca funcionou com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Vou deitada nos braços De um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Quero te ver Dando volta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? Me rezando pra um dia Você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora E não posso e nem vou te esperar Que esse papo de um tempo Nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? Me rezando pra um dia Você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa De encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Só você Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero sim Agora eu quero só você Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu não sei Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Só você Só você Yeah Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paz Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara 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 Eu sei Sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela No quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter O nome de santo Quero um nome mais bonito Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Oi, diz, é Eu sou um grande areia Eu sei que diz que os seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Isso é um absurdo O que você vai ser quando você crescer? 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 Oi amor O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você vai ser quando você crescer? Eu acho que você vai ser quando você solução Eu tenho certeza O que você vai ser quando você crescer? Eu sei que você vai ser quando você crescer? E hoje a noite não tem o ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está E hoje a noite não tem o ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Ando devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender as marchas E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Que não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Se eles são bonitos Não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Quem encontrou a paz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz 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 Eu tava triste, tristinho Mas sem graça, que é top, moda, macrela na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do Circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero-se-se-u, quero-se-se-u Quero-se-se-u, quero-se-se, o papa Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu topo e moldo uma crela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que mandar de rock Que um palhaço do circo-vostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejava um dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejava um dia Te beijar o português à padaria Mã-mã, o mã-mã, o mã-mã Quero ser seu, 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 papá Mã-mã, o mã-mã, o mã-mã Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair, pra ver o sol Mama, o mama, o mama Quer-se-se, 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 papá Mama, o mama, o mama Quer-se-se, 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 papá Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Erguiu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bebado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bebado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes flácidas Sentou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bebado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Morreu na contramão atrapalhando o sábado E se era fora uma declaração de amor Romântica, sem reparar em formas Talvez que ponga em freio a do que sinto agora na outra vez Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo, eternamente te amo. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que me hacías de todo, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas como siete razones, me abres del pecho siempre que me comas. De amores, de amores, eternamente te amo. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana. Besando el credo que me has enseñado. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, não botava nem o pé na escola, mamãe lembrava disso a toda hora, todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer, meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei, de cor. E então um dia uma forte chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos treze anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas, queria jogar mas perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango, meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha, toda noite a minha mãe orava, Deus era em nome da fome que eu roubava. Dez anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei. De cor. De cor. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o meu desejo Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Eu sinto gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando vi o metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos E vivemos 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 Amém. Amém.